Salve, salve galera da torcida Tricolor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Turbina na Área. E aí seus perninhas, tudo jóia? Vocês já conseguiram diluir o primeiro jogo entre Guarani e São Paulo, São Paulo que foi derrotado pelo Guarani em Campinas, e agora né galera, o São Paulo que se prepara para enfrentar o Ituano, o jogo no Morubias 4 da tarde neste domingo, dia 30 de janeiro de 2022. As últimas informações e do pré-jogo entre São Paulo e Ituano galera, muitas questões aí para o Rogério Senni resolver né, muitas dores de cabeça na montagem deste elenco, deste time do São Paulo, será que o São Paulo tem um sistema de jogo definido? Quais jogadores devem ser aí os titulares da posição? Muitas questões também polêmicas envolvendo o Thiago Volpi né, afinal, o Thiago Volpi é o goleiro ideal para ser o titular do São Paulo? É, Jandrei está à altura do Thiago Volpi né, qual dos dois é melhor? Ou quem poderá resolver a maldição do gol do São Paulo? Então fica aí muitas perguntas aí em questões, mas vocês podem contribuir com este assunto, deixa aí embaixo no comentário deste vídeo a sua opinião a respeito do São Paulo. Você trocaria o Thiago Volpi pelo Jandrei? Daria uma oportunidade ao Thiago Couto, que é o terceiro goleiro do São Paulo? Subiria né, o goleiro Jung lá do sub-20 que jogou a copinha, para também entrar na briga da titularidade do São Paulo né, na questão do gol do time principal? Muitas questões aí que envolvem esta posição né, assim também já foi na lateral direita, posição que não tinha né, praticamente um lateral ali definido, muitos jogadores foram improvisados naquela região, depois quando chegou aí né, o Daniel Alves, nós acreditamos que seria resolvido o problema da lateral, acabou não sendo, se tornou um problema muito maior ainda né, que gerou muito desgaste dentro do São Paulo, e até problemas financeiros dentro do clube, e agora a presença do Rafinha na lateral direita, será também que o Rafinha consegue dar conta do recado, e resolver o problema da lateral direita no São Paulo? Então, muitas questões aí para o Rogério Senna e o Muricy Ramalho responderem, esta resposta né torcida deve ser feita dentro de campo, nós vamos aguardar e esperar para ver como que o Rogério Senna vai montar esse São Paulo em 2022. As últimas informações você confere aqui agora no canal do Turbina Tricolor né galera? O que que o Rogério pode fazer para armar esse esquema aí né, esse time do São Paulo Futebol Clube? Eu tenho aqui uma escalação prévia para o São Paulo enfrentar o Ituano, este time deve ser aí o provável né, a escalação provável contra o Ituano. O Rogério deve começar né galera, eu acredito que não vai mudar muito, mas é uma prévia tá certo, não quer dizer que será este o time. Thiago Volpe, Miranda, Diego Costa, Gabriel Neves, Reinaldo, Rafinha, Gabriel Sara, Patrick, Rigoni, Caleri e Nicão. Esse deve ser o time do São Paulo. Lembrando que para este jogo né galera, o Diego Costa também pode dar aqui a vaga para o Léo, lembrando que Arboledo está na seleção, então Miranda deve sim jogar este jogo aí, entrar como titular, então aqui a vaga fica entre Diego Costa e Léo, a segunda vaga da zaga. Na lateral esquerda eu acredito que o Rogério não vai tirar o Reinaldo, mas o Wellington pode muito bem aparecer por aqui. Na lateral direita, Rafinha deve continuar na posição, lembrando que o Igor Vinícius não tem a mesma qualidade né, e também ali deve ser o reserva imediato do Rafinha, não deve jogar. Gabriel Sara e Patrick disputam essa terceira vaga do meio campo, lembrando que o Gabriel Neves disputa com o Nestor, e ele deve aparecer também aqui como opção para primeiro volante no São Paulo. A segunda e terceira vaga do meio campo né, o Rogério Senna gosta de trabalhar em losango aqui né, então um losango que fecha aqui com o centroavante praticamente, porque o São Paulo não tem um meia de armação, então esse deve ser o time do São Paulo no 4-3-3, um formato de losango fechando com o centroavante aqui. Esses dois jogadores de meio jogam bem abertos né, bem avançados né, Gabriel Sara e Patrick, talvez até caia um pouquinho o Gabriel pela esquerda, esquerda e o Patrick pela direita, apoiando o ataque, aí o São Paulo acaba se tornando ali um 4-2-4 né, então fica muito interessante, mas na prática não tem sido assim né, então vamos ver o que que São Paulo vai fazer. O primeiro jogo o Rogério jogou no lugar aqui do Patrick, e era o Alisson né galera, que entrou aí na posição, e o Alisson defendia pela direita ajudando o Rafinha, e atacava pela direita ajudando o Rigoni, o Gabriel Sara defendia pela esquerda ajudando o Reinaldo, e avançava ajudando o Rigoni aqui pela esquerda também né, e aí depois o Rogério acabou mudando né, saiu o Rigoni, entrou outros jogadores, saiu o Nicão também né, entrou a Catré-Weather aqui, o São Paulo que tentou jogar com dois centroavantes né, dentro da área, eu acredito que o Rogério deve mexer ainda nesse time. Essa deve ser a provável escalação, lembrando que algumas posições aqui podem ser alteradas né, o Patrick caindo mais pela esquerda, um pouco mais avançado aqui, onde está o Rigoni, e também o Marquinhos, Toró, e o próprio Caio pode ser aí opção, tanto para a esquerda como para a direita, lembrando que o Luciano, que atua aqui na posição do Nicão, ou como segundo atacante mais avançado pela direita, não está disponível por questão de lesão né galera, aquela questão da lesão na panturrilha do Luciano, que ainda não está sanada, não foi liberado aí, e continua no refis. Então esse deve ser um provável time para o São Paulo enfrentar o Ituano, é claro que algumas peças aqui podem mudar, mas o esquema tático do São Paulo deve ser aí o 4-3-3. Se caso o Rogério Senni mudar para um 4-4-2, provavelmente ele vai sacar aqui o Rigoni, ou o Nicão, e vai colocar mais um homem de meio aqui né, trabalhando aí um Gabriel Sara, Patrick, o Nestor e o Alisson, ou o Gabriel Neves e Alisson, mais esses quatro meios aqui né, Patrick, Gabriel Sara, Gabriel Neves e Alisson, que devem entrar talvez nessa posição, trabalhariam no 4-4-2, então sacando um dos dois atacantes aí, que jogam abertos pelas pontas. Esse deve ser o provável time do São Paulo para o jogo contra o Ituano. As últimas informações né galera, a respeito do São Paulo, é a escala de arbitragem, o São Paulo aí, enfrentando o Ituano neste domingo às 4 da tarde, tem transmissão da Record TV, do Premiere e também do Paulistão Play né galera, e alguns jogos também aí, praticamente todos né, transmitidos pelo Paulistão no canal, é o canal do Paulistão no YouTube, tá certo? Então o árbitro Salim Fede Chaves, o primeiro assistente Fabrine Costa, segundo assistente Amanda Matias, o quarto árbitro Lucas Belotti, o VAR Vinícius Furlan, o Avaro Vitor Carmona, o observador VAR Roberto Perassi, Quality Manager, ou Manager, Débora Raiane Nunes, e o analista de vídeo, o Renato de Carlos, tá certo galera, esse deve ser aqui, o grupo de arbitragem aí, do São, entre São Paulo e Ituano né, as últimas informações também, relacionadas ao time, no treinamento né galera, o Rogério Senna, que neste último sábado pela manhã, fez um treinamento com bola, um treinamento tático, e também um treinamento físico, dentro do São Paulo né, então você pode acompanhar aí, no CT da Barra Funda, os jogadores treinando né, muita chuva né galera, no estado de São Paulo, e o São Paulo aí, que se prepara para enfrentar o Ituano, neste domingo, às quatro da tarde, aí São Paulo e Ituano né galera, um jogo muito difícil, mas de extrema importância, para o São Paulo, conseguir a vitória né, é importantíssimo, para abaixar a pressão, em cima do Rogério, e também deste elenco né, a torcida não vai tolerar galera, não vai né, nós não podemos tolerar, o São Paulo com más apresentações, corpo mole né, falta de vontade, já mudou bastante o elenco né, desde 2021 para 2022, muitos jogadores saíram do São Paulo, e agora nós queremos ver, uma mostra né, uma diferença dentro de campo né, então o São Paulo que precisa, mostrar dentro de campo né, essa diferença, essas mudanças com as novas contratações, esse deve ser o São Paulo, para enfrentar o Ituano, eu volto para falar, de São Paulo e Ituano, pós-jogo no domingo, após a partida, vamos torcer, eu acredito que o São Paulo, pode vencer aí o jogo por 2 a 0, ou até mesmo os 2 a 1 aí né, o São Paulo que sempre toma gol, com o Thiago Volpe no gol, acaba aí ajudando bastante o adversário né, vamos torcer para que esse goleiro, não fale novamente, dentro do São Paulo, é isso aí galera, esse é o vídeo de pré-jogo entre São Paulo, e Ituano, muitas informações né, Pablo e Bueno, já foram embora, graças a Deus, e agora nós torcemos aí, para que o São Paulo, continue permanecendo forte no mercado, continue né, tentando novas contratações, e investidores, para investir aí, nesse time do São Paulo, trazer recursos né, que o São Paulo consiga se reerguer, e voltar a ser né galera, um time aí, praticamente de Série A, de Elite, um time que mostre dentro de campo, que merece né, voos maiores, que merece conquistas, então esse São Paulo, precisa sim, de muitas mudanças, dentro e fora de campo, eu volto para falar, dessas informações, a respeito do São Paulo, e também no pós-jogo, é isso aí galera, valeu mais uma vez, esse é o vídeo de pré-jogo, São Paulo, é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé, salve salve, tricolor paulista mais uma vez, valeu!